Somos o Costilhas Grill, que há cinco anos servimos a melhor costela de Canasvieiras. E aqui nós oferecemos uma diversidade de pratos quentes, de saladas, de sobremesas, de carnes assadas. Sempre lembrando do especial que é a costela assada no fogo de chão durante oito horas. Uma costela de gado precoce, que fica extremamente macia e saborosa. Temos dois ambientes para melhor atender você durante o ano todo. Abrimos de segunda a segunda, no almoço e no jantar. Costelão de qualidade é aqui no Costilhas Grill, em Canasvieiras. Venha nos visitar. Costilhas Grill Costelaria. Vem pra cá!